Boa noite pessoal, aqui quem fala é Mr. Crowley, e trago para vocês esse segundo vídeo, trazendo uma história um tanto intrigante, uma culipasta, que se é verdade, eu não sei. Se é mentira, eu não sei, só sei, que nada sei, e se seja algo, é apenas uma isca do total calçadeiro. Os pais de uma pequena garota haviam saído, e por isso estava sozinha em casa apenas com seu cachorro para proteger. Quando a noite chegou, ela trancou todas as portas e tentou trancar todas as janelas, mas uma, só uma, se recusava a se fechar. Ela decidiu deixar a janela destrancada, até pensou em se refrescar, e então foi para a cama. Seu cachorro tomou seu lugar de costume embaixo da cama. No meio da noite, ela acorda por causa de um som de gotas vindo do banheiro. A mina está muito assustada para ver o que era. Então, ela estendeu a sua mão para baixo da cama. Foi então que ela sentiu a lambida do seu cachorro, e então voltou a dormir. Ela acorda novamente por causa do som das gotas. Estende sua mão para baixo da cama, sente a lambida do seu cachorro, e volta a dormir. Mais uma vez, ela acorda. Estende a mão e sente a lambida. Agora, curiosa, sob o som das gotas, ela se levanta e lentamente anda até o banheiro. O som dos pinhos foi ficando mais alto de acordo com o que ela se aproximava do banheiro. Ela chega no banheiro, e vira a luz. Ela é recebida por um horrível sinal. Temgurado no chuveiro, está o seu cachorro, com a garganta cortada, e o sangue caindo na banheira. Alguma coisa no espelho do banheiro chamou sua atenção. Ela virou. Escrito no espelho com o sangue, com o sangue do seu cachorro, está algumas palavras. Seria uma coisa no espelho com o sangue do sangue, e vamos ver o sangue do sangue do sangue do sangue do sangue do sangue do sangue. Quem gostou, deixe o like, deixe o joinha, e inscreva-se no canal. Muito obrigado, e até a próxima. Tchau!